Música Vivevão não vem de Deus, vem primeiro que dividiu Lá no céu não entra mais, foi nos pés um anjo de valor Vivevão se transformou no maldito satanás Perdeu a glória e nunca mais achará Criou na terra uma grande confusão Suas astúcias nunca, nunca satisfaz Nosso Deus é Deus de paz, não aceita a divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou subidaí Pois essa obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Um tal Coré lá no deserto conspirou Contra Moisés, dividiu o povo de Deus Moisés muito firme clamou ao céu e Deus lhe ouviu Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo sem Nos seus pecados foram sepultados vivos Mas no juízo também comparecerão Pois Jesus Cristo não adere em confusão Nosso Deus é Deus de paz, não aceita a divisão O povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou subidaí Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Abissalão, jovem e atraente Com palavras de sojeiras ganha nome para si Divide o povo prometendo de troféu Vem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi Lá no carvalho onde ficou pendurado Identifica a sua rebelião Na injustiça pereceu-se o divisor Dando prova que o Senhor não aceita a divisão O povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou subidaí Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça e nunca, nunca dividir O nosso Deus não aceita a divisão O nosso Deus não aceita a divisão O nosso Deus não aceita a divisão Uma voz velhice lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Com a voz velhice lá do céu Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais Segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte Eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa preparada para ti Qual um glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem uma coroa preparada para ti Na cidade que não tem igual Guarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Vê o rio da vida e luz Cujas margens juntadas de linho São a glória de nosso Jesus Haverá-la perfeita a aurora Pois Deus mesmo a lumeará Se o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será disputar as riquezas Que esperam os salvos além Os encantos do mundo não podem Forfuscar essa glória da lei Não almeja viveram amigo Nessa forma os a Jerusalém Porfuscar essa glória da lei Eu tenho mais necessidade do que tudo, mais que o meu próprio alimento. Eu tenho mais necessidade do que tudo, de ver Jesus no meio do Nazareno, mas que eu servo pela corrente das águas, mas que o sol que vive sempre a brilhar. Eu tenho mais necessidade do que tudo, de ver Jesus que veio me salvar. Eu tenho mais necessidade do que tudo, mas que parte meu por sua vista. Eu tenho mais necessidade do que tudo, de ver Jesus na terra prometida. Mas ainda que a tráquima perdida, de ser achada porque desapareceu. Eu tenho mais necessidade do que tudo, de ver Jesus no meio do céu. Eu tenho mais necessidade do que todas as águas São as santas escrituras que nos contam de Jesus O palpino das alturas fez brilhar nas trevas luz Um caminhar eternas lindas de amor que se humilhou Sempre já vencido a linda, Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor Que converta um perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão Que transforma o homem velho numa nova criação Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor Numa lança transpassado foi o lado do Senhor Suas mãos e pés pregaram com os travos sobre a cruz Tudo isto me contaram da bondade de Jesus Quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação estou proíso deste ponto de amor No juízo fui liberto da condenação da dor Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador Pela Bíblia estou proíso deste ponto de amor Oh, eu creio que o Cristo morto na cruz Tem poder pra vida hoje transformar Transformou-me completamente Vida nova tenho eu Sempre mais Tua cruz tem de estar Oh, eu creio no Monte Calvário Oh, eu creio sempre mais e mais Quando tudo aqui deixar de existir Estarei junto à cruz sempre mais Oh, eu creio que a cruz com seu véu de mistério Certamente chegará ao fim Pela fé vencerei as trevas, a morte e a dor Vida eterna laterei eu em si Oh, eu creio no Monte Calvário Oh, eu creio sempre mais e mais Quando tudo aqui deixar de existir Estarei junto à cruz sempre mais Estarei junto à cruz sempre mais Irmão 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 Eu noto em teu rosto A sombra do desgosto As brugas do amargur Oh, irmão E este de tão longe De terras tão distante Aos braços do Senhor Jubila, irmão Jubila, irmão Pois é chegado A salvação Iremos nós A morar No lugar Chamado Redenção Irmão Irmão Chegaste tão cansado Da casa do pecado Da casa do pecado Cidade tão cruel Cidade tão cruel Oh, irmão O povo está sorrindo E sauda-te bem-vindo Ciudad A casa do Deus Jubila, irmão Jubila, irmão Jubila, irmão Jubila, irmão Pois es ... chegado A salvação Podíamos nós além morar no lugar chamado Redenção. Podíamos nós além morar no lugar chamado Redenção. Sentir Tua graça, o Teu amor é sempre a Tua presença. É bastante pra mim, Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Agora, tão feliz a Ti canto, sentindo o poder do Espírito Santo. Eu só vivo contente, Jesus é pra mim. Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Tu és meu amparo, Tu não me deixas cair. Contigo ao meu lado, vem e sempre segui. Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Agora, tão feliz a Ti canto, sentindo o poder do Espírito Santo. Eu só vivo contente, Jesus é pra mim. Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Eu só vivo contente, Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Eu só vivo contente, Jesus eu Te quero, vem pertinho de mim. Sangue, precioso sangue, do unigênito meu Sangue, precioso sangue, do unigênito filho de Deus Contam a história do passado, que em teu seio sagrado nasceu o Salvador E em tuas formosas oliveiras pregou para milhares a palavra de amor Esta história inesquecível, pois em teu seio se derramou Sangue, precioso sangue, do unigênito filho de Deus Sangue, precioso sangue, do unigênito filho de Deus Ficaram em dias testemunhas que são os velhos muros de Jerusalém Velhas paredes destruídas, que se tivessem vidas, falariam também Eis a história inesquecível, pois em teu seio se derramou Sangue, precioso sangue, do unigênito filho de Deus Sangue, precioso sangue, do unigênito filho de Deus Quem sua mão ao arate após, mostante precisa ser O sol declina e logo após vai escurecer Avante em Cristo pensando, em oração vigiando Com gozo e amor trabalhando pra Deus, Senhor Não desanimes por ser tua luz maior que a do teu irmão A más pesada levou teu Jesus de consolenda A tua cruz vai levando como Jesus perdoando A alegremente andando pra o lindo céu Quando em Cristo largares a luz, Jesus te coroará Com santo gozo em glória, Ele me consolará Esquecerás teus lidares, timulações e pesares O amor no céu desfrutar em perfeita paz Quem é esse que foi o amor? Foi anunciado por um anjo, a Virgem de Nazaré. É Jesus, o Filho de Deus enviado, o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse que nasceu numa estrebaria, porque outro lugar não encontrou? É Jesus, o verdadeiro Messias, que o povo de Israel rejeitou. É Jesus, é Jesus, é Jesus, o meu Salvador. É Jesus, é Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor. Quem é esse que na herói da jornada anda valentamente sem rancor? É Jesus, que levava a cruz pesada, no sacrifício do seu grande imenso amor. Quem é esse que veio cumprir a lei e que breve nas nuvens voltarão? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, o meu Salvador. É Jesus, é Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor. É Jesus, ouro diemkraft, é Jesus, que na cruz demonstrou? É Jesus, que na cruz demonstrou. É Jesus, que na cruz demonstrou.